Olá meninas, olá meninas, olá meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Aqui tá tudo bem. Eu tô fazendo faxina na casa, no Reparadinha. Eu parei só pra fazer hoje, que o meu almoço hoje vai ser dobradinha, ou bucho, como vocês falam, eu chamo de dobradinha, com angu. Aquele angu molinho, aquela polenta molinha, bem temperada, com creme de leite. Então, eu já lavei bem minha dobradinha, já fervi bastante. Tá sem cheiro nenhum. Tá deliciosa. Então, eu vou cortar ela. Então, a dobradinha já tá toda cortadinha em pedacinhos assim. Gente, é importante. Eu lavei ela. Primeiro, eu botei ela pra ferver duas vezes. Ela não veio com muito cheiro, isso a ver, não. Acho que ela já veio bem limpa. Aí, depois eu fervi uma vez com limão. Botei metade de um limão. Enxaguei bem, depois que perdeu. Aí, lavei uma vez com louro. Lavei bem. Aí, lavei uma vez com vinagre. Aí, dei mais uma fervida nela pura e ela tá assim, ó. Cheirosinha, limpinha. Tá bom? Cortei ela toda assim. Cortei aqui. É... Uma linguiça calabresa, bacon, tomate e... Uma linguiça calabresa, bacon, tomate e cebola. Eu vou botar ela aqui no fogo com um pouquinho de azeite. Mas, eu já vou botar esse azeite aqui, que está com alho e cebola. Vai fritando o torcinho. Ó. Colher generosa. Essa é uma comida que é muito gostosa, mas é bom, bem temperadinha. Esse fogo, às vezes, não acendeu. E aqui, eu já vou jogar o torcinho. Bacon, né? E vou fritar. Isso com o anguzinho. Bota um pouquinho, assim, de creme de leite no angu. Gente, você não sabe o que é bom. Faça. Agora, é só fritar bem isso. Botei um pouco de tomate. Mas, eu vou botar uma massinha de tomate. Vou botar um pouquinho, também, de fábrica doce. Aí, dá uma cor boa. Eu não estou querendo sujar muita louça, que eu estou fazendo faxina. Depois, eu vou tirar daqui, já para uma vasilha. E faço o nosso anguzinho aqui mesmo. Aqui, choveu, refrescou. Dá para comer uma comidinha, assim. Não está muito quente. Hoje, eu já estou até de calça comprida. Já vou botar aqui a linguiça, para fritar também. Agora, eu vou botar aqui. E aí, eu vou botar aqui. E aí, eu vou botar aqui. E aqui eu já vou colocar a cebola, também precisa fritar um pouquinho. Gente, uma comida barata, porque dobradinha aqui não é uma comida cara, eu comprei uma bandejinha, olha, só, foi barato, pra fazer um angulho maravilhoso. Agora eu vou botar aqui a dobradinha, aí eu botei o pedaço da pele do toicinho, aí eu tiro depois. O cheiro aqui tá maravilhoso. Tomate. Vamos botar aqui, nossos temperinhos maravilhosos. Páprica doce, chimichurri, chimichurri. Vou botar aqui um pega-marido, eu vou botar tempero paiano, mas eu não tenho. Pega-marido, e um pouquinho desse tempero aqui, mineiro. Vou botar um pouco d'água aqui, pra não pegar no fundo. Vou botar aqui agora, pimenta do reino. Um pouquinho de massa de tomate. Um pouquinho de massa de tomate. Elefantinho. Olha o passo do elefantinho. Vamos botar aqui, ainda, a pimenta, a... Azeituna eu vou botar pouquinho. Uma cortadinha nela aqui. Eu ainda não botei sal, porque tem linguiça e vai a azeituna. Então, pode ser que... Tem que saber o sal ainda, né? Azeituninhos, que manda o figurino. Aí eu vou provar o sal. Tem que ter bastante caldo, que é pra comer com coleta, tem que ter bastante caldo. Deixa eu provar o sal. Não, pra precisar de sal. Vou botar logo aqui, as minhas pimentas biquinho. Porque já tá tudo cozido aí. Então, é rápido. Pimenta biquinho. Eu sou fã número um da pimenta biquinho. Eu como até crua. E agora, vamos botar mais água. Agora, eu vou deixar isso aqui cozinhando, só falta botar aqui o cheiro verde. Deixa aqui cozinhando. Só pra pegar os temperos também, tá tudo cozido. Depois, eu volto. Agora, eu vou botar aqui... Eu botei um pouquinho de sal. Tava sem sal. Vou botar aqui cheiro verde. Faz toda a graça, né? O cheiro verde, botar mais. Te aproveito, é uma delícia. Meu Deus! É uma delícia. Agora, eu vou deixar dar uma fervida e tá pronto. É uma delícia mesmo. É um pouquinho estranho, hein? Ah, eu vou fazer um, dois me tomando, depois eu tô falando do banheiro. Quer fazer o quê? Vai ser pronto, né? Esquentar o macarrão. Não quer comer o macarrão, não? Agora, eu vou botar um feijãozinho aqui pra esquentar. Nossa, a comidinha tá maravilhosa. Olha isso. Nossa, mãe! Aí, eu vou passar pro fogo de trás, que eu vou fazer o angu nesse fogo aqui. Tira esse óleo. Depois, eu volto. Então, meninas, agora eu vou fazer o meu anguzinho. O angu mole, sabe? Não é uma polenta, é um anguzinho mole pra gente comer com essa dobradinha. Eu não consigo fazer, se eu não fizer assim, eu embolo tudo, tá? Eu vou botar aqui, fubá, uma... Uma xícara, mais ou menos, de fubá. Deixa eu cortar um pouquinho mais, que isso aqui tá cortando, tá? Saindo nada. Só que eu peguei a tesoura errada. Peguei a tesoura que eu uso ali nas plantas, não posso usar, não. Uma xícara de fubá. Eu faço assim, pra não embolar. Agora, aqui, eu vou botando a água e vou dissolvendo. Mas só depois que eu ligo o fogo. Porque se eu fizer, como todo mundo faz, com água quente, já vai... Gente, eu embolo tudo. Quando eu fazia, vamos dizer assim, um pirão, chamava a família, vamos comer aqui um... Como é que chama aquele que leva os legumes todos? Esqueci. Cozido. Aí o pirão, a minha sobrinha, vem a fazer pra mim, porque eu só faço assim. Sabe? Angu embolado eu comia na escola interna. Eu não gosto não, tá? Boto o angu bem. Agora sim. Agora eu boto a minha água, vou mexendo. Vou botar já os temperos. Vou botar aqui um pouco do meu alho. Geralmente as pessoas fazem angu sem tempero. Eu faço com tempero. Pra mim a comida tem que ter tempero. Não tiver tempero, pra mim é... Não tá legal. Não boto muito. Vou botar só alho e cebola. Agora eu vou ligar o fogo e vou botar mais água. Se eu precisar demais para o bairro, eu dissolvo também na água pra botar. Boto a prata o fundo hoje na mesa. Agora aqui eu vou controlando a água, o fubá, a dobradinha eu já desliguei, o fogo. Tem aqui um feijãozinho esquentando, pra quem não come essa comida. Sal. Sal. O meu anguzia é completamente diferente. A minha... A minha mãe... Eu considerava como a minha mãe, ela era mineira. Então o angu dela era água e fubá. Não tinha nada de tempero. Mas eu gosto muito do tempero. pêlo. Uma pimentinha do reino é de lei. Agora eu vou botar uma coisa diferente aqui, que faz com que o angu e que delicioso. Vamos esperar para ver. Hoje tem trabalho até dar com fé. Vou limpar isso aqui tudo, a minha janela, estou fazendo faxina, por enquanto só fiz no quarto. Vou lavar o banheiro e vou limpar aqui tudo. A cozinha já deu uma varrida, mas vou limpar. Agora aqui eu vou ficar mexendo, daqui a pouco eu volto com vocês. Agora que ele está assim, a gente não pode parar de mexer, porque ele está pulando até, porque ele é mais. Se está suficiente o fubá, está suficiente a água, eu agora estou só cozinhando o fubá. Olha que maravilha que está isso. Não se parar de mexer, ele espira, queima a gente, né? Vai assim. Gente, o que é que eu vou colocar aqui, que é essencial, que fica assim, aveludado, creme de leite. Gente, vocês não sabem o que é bom creme de leite no angu. Eu fiz uma vez, a minha irmã achava até que era um purê de batata, levei para ela. Mas isso não é um purê de batata, não. Isso aqui é um mangú com creme de leite. Ele fica, ó. Olha isso. Vou provar. Esse fubá já está cozido. Dá o arroz para esquentar. Está com pouco sal, mas eu não vou botar mais sal, não, porque a nossa dobradinha está com o suficiente de sal. Gente, vocês... Coloca o fubá. Eu botei uma caixa, tá? Não precisa botar isso tudo, mas fica tão bom, tão bom, tão bom. Estou só deixando cozinhar agora o fubá. Vou botar o almoço, que depois eu vou continuar me afastando. Depois que bota o creme de leite, já me esfirra até um alto, está vendo? Mas eu acho que ele merecia um salzinho a mais. Está pronto o meu almoço. Olha isso, gente. Vou ver o sal. Está dos deuses. Está dos deuses. Meu Deus. Está pronto. Agora eu vou botar na vasilha. Quem estou colocando aqui, ó, o meu pratinho. Olha isso. Está aqui a minha comidinha de hoje. É uma dobradinha. E o meu angozinho com creme de leite. Está aqui o meu pratinho maravilhoso. Se vocês gostarem, vocês dão um like, se inscreve. Vem para a casa da Adininha. Vem. Vem ajudar a Adininha a fazer faxina. A Adininha está fazendo faxina. Olha isso. Meu Deus do céu. Vocês precisam fazer esse angozinho. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. É essa a minha comidinha de hoje. Vem comigo. Não repara a bagunça que eu estou fazendo faxina lá atrás. Está uma porção de coisa indo para me arrumar. Minha casa vai ficar linda e maravilhosa. Limpinha e cheirosa. Vem comigo. Vem para a casa da Adininha. Se inscreve. Dá um like. Não esquece do meu like. Obrigada a todos que estão se inscrevendo. E vem. 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 Que Deus abençoe a todos. Saúde. Paz. Muito amor. Muito amor e muito amor. Tchau. Até o próximo.